Taca bala, pega o lança Taca bala, pega o lança A batida é forte No passinho tu balança Taca bala, pega o lança Taca bala, pega o lança A batida é forte No passinho tu balança Só paulada na xereca De todas essas cadelas MN Que tá cantando piranha Escuta essa Pra se esfregar com a xereca Pra se esfregar com a xereca Pra se esfregar, se esfregar Esfregar, esfrega 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 Só paulada na xereca De todas essas cadelas MN Que tá cantando piranha Escuta essa Vai descendo, vai mexendo Vai fazendo o movimento, ela vai descendo, vai mexendo Vai fazendo o movimento, descendo, descendo Descendo, 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 descendo Fazendo aquele aquecimento, subindo, subindo Mexendo, mexendo, subindo, subindo Fazendo aquele aquecimento, ó É rapa subindo, ó É rapa descendo, ó É rapa subindo, ó É rapa descendo E se é o DJ Mandra que tá lançando o aquecimento Ela ativou o modo turbo, dentro da xerque Ela trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa e ela trepa, 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 trepa Ela atingou o bar do turbo dentro da xereque E ela trepa, 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 trepa e ela trepa, 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 trepa DJ Mandrake, 100% original Na ponta da pica, ela quica, na ponta da pica, ela quica e cai Na ponta da pica, vou fazer de novo, você é doido Na ponta da pica, ela quica, na ponta da pica, ela quica e cai Na ponta da pica, ela quica, na ponta da pica, ela quica e cai De segunda a segunda, o bonde tá pesado Só tem moleque louco, só menor preparado Piranha, nós de monte, elas jogam na cara E nós que é vida louca, não perdoa ou empurra a vara Elas gostam de nós, porque nós bota a chapa quente E como nós tá armada até os dentes E como nós tá armada até os dentes E como nós tá armada até os dentes Aê, que eu não sabia a verdade, hein Máboa dos magos, tá ligado, né Máboa dos magos, tá ligado, né Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, não boto, eu boto, não boto, sem camisinha Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, sem camisinha Foi o Mandrake que falou, cuida bem de mim hoje, porque você não sabe quem eu seré A pedido do Mandrake, o Dudência Perereca DJ Mandrake, 100% original A pedido do Mandrake, 100% original A pedido do Mandrake, 100% original